O PT vota favoravelmente a retirada de pauta. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. Quase 3 mil pessoas morreram nesse dia, nessas últimas 24 horas. E a Câmara tem que tratar de assuntos relativos à vacinação, a recursos para os estados e municípios atenderem as pessoas. Esse número só vai aumentar, só vai aumentar. Então nós temos que parar com essa ideia de passar a boiada. O que está se querendo aqui hoje é passar a boiada da privatização. O ministro de Minas e Energia deu um curso aos líderes da Câmara dos Deputados, aos líderes da base do governo, que é passar a boiada em quanto mais crise tiver. Chega disso, vamos suspender esse debate e vamos programar questões que dizem respeito ao povo brasileiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.